Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Paulo Freire. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rosi Campos e mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo o que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E os ecos dessa semana vêm da Espanha para falar sobre um outubro em rosas e arte. Através de um projeto que floresceu de um luto, ela transformou em arte. A pintura e a canção entram em sua vida para colorir e curar uma depressão e brotarem como uma verdadeira declaração de amor à vida. Vanessa Samba de Raiz. Esse trabalho, porém, é resultado de 18 anos de estudos e pesquisas musicais brasileiras na Espanha. Além de workshoppings de canto tribal, música do mundo, música brasileira, círculo de mulheres e idosos que contribuem para a formação desse trabalho e das agendas de sustentabilidades ODS e SG. Portanto, como esse trabalho hoje, diante de um mundo em constante transformação, porém, com necessidade de mais entendimento, diálogos e sensibilidade sobre as carências humanas, pode contribuir para as empresas na busca da implantação de suas agendas de sustentabilidade. Para responder a essa e outras questões, recebemos a regente, compositora, multi-instrumentista e cantora Vanessa Boragian. Vanessa trabalhou com projetos sociais, levando música a criança e adolescentes de baixa renda durante muitos anos. Ministra de workshops e empresas como Volvo, Mac, McDonald's, entre outras. Realizou shows no Brasil, Alemanha, Bélgica, Holanda, Espanha, Suíça, Grécia, Marrocos, França. E criou em Madrid o Festival Sim Front Elas, que divulga a arte de mulheres de várias partes do mundo. Compõe canções personalizadas para o cinema, teatro e projetos exclusivos e possui seis CDs. Só isso, né, Vanessa? Olá, Vanessa! Como vai? Muito bem, Rose, obrigada pelo convite, obrigada, parabéns por esse programa bonito que eu estou conhecendo agora. Muito obrigada pelo convite. Vanessa, eu quero começar, é lógico, pela pergunta que a gente incluiu aí na nossa apresentação. Então, eu gostaria que você contasse um pouco dessa sua trajetória artística até chegar nessa produção e show aí desse trabalho muito bonito da Vanessa em raiz. Então, esse trabalho é o ponto culminante do desenvolvimento, né? A gente, todo mundo tem, segue um caminho. O meu caminho sempre, a razão da minha vida é o autoconhecimento, é a gente crescer, é a gente aprender. Mas, principalmente, o que eu posso aportar, o que eu posso adicionar ao mundo? O que eu posso fazer para melhorar, para ajudar a vida das pessoas? Essa é um pouco a razão da minha vida. Então, sempre através da música, eu ofereço meu trabalho sempre através da música. Então, seja com projeto para criança, seja regendo coral, seja compondo, seja fazendo show, seja cantando para as pessoas mais velhinhas. E agora, com esse trabalho desse disco, sempre em serviço, né, a favor. Desculpa, porque às vezes eu dou um portunhol, às vezes misturo um pouquinho os idiomas, mas dá uma... Então, sempre a favor e a serviço das pessoas. O que eu posso fazer para melhorar? Então, depois de uma temporada muito grande, eu já vinha trabalhando com música há muitíssimos anos, e eu estou há 18 anos morando na Espanha. E depois desse luto, né, que você comentou, eu entrei num processo muito grande de autoconhecimento, de buscar tudo, entender várias coisas, e descobri que muitas das respostas das perguntas que a gente procura estão nas nossas raízes. Então, eu voltei para a música, nunca saí, mas assumi essa raiz, essa música, que é o Brasil, misturada com essa raiz nova que está nascendo com a Espanha, porque 18 anos morando, já a gente começa a criar raiz também. Então, esse disco é um resultado de um trabalho pessoal, mas também a serviço das pessoas, para ajudar, para compartilhar emoções, para transformar emoções que deixam a gente um pouco mais triste, que também tudo leva ao crescimento. Então, música para crescer, música para transformar energia, música para amar, música para unir as pessoas, música para... arte, sempre arte. Esse teu trabalho, ele tem, além disso tudo, ele tem alguma coisa que chamou e me chama muita atenção, quando eu vim a saber sobre a totalidade dele, que foi justamente essa questão do luto e da arte, que você também, neste momento, você transforma essa arte numa arte da pintura, e você traz de você esse sangue que jorrava para dentro, para fora, e você transforma isso em arte, e depois dessa arte, acho que você transforma em canção. É mais ou menos isso, não é? Você poderia contar até rapidamente, porque realmente eu creio que seja extensa a questão, mas como é que se dá isso? Olha, depois do luto que eu tive, que eu perdi uma gravidez muito desejada, muito desejada, e é aquele momento que a gente começa a chegar no limite do tempo, para poder ser mãe. Então, eu perdi essa gravidez muito desejada há aproximadamente 10 anos, e aí começou todo um trabalho de, veio junto com esse luto, veio junto a depressão, veio um monte de questão, e muita gente não entende, as pessoas quando se perde uma gravidez falam, não tem problema, já vai ter outro, não tem problema, já acontece, as pessoas não dão valor para esse monte de coisa que fica aqui dentro da gente, tristeza, frustração, culpa, impotência, dor, pressa, é uma mistura muito grande de coisas. E aí eu comecei um processo de ir atrás, buscar, desenvolver, e parte desse processo foi, eu queria fazer alguma coisa para colocar cor na minha vida, porque eu estava muito triste, eu comecei a pintar, eu tinha umas tintas aqui em casa que eu tinha comprado, mas também como eu sou, eu comecei a usar aquela, eu não sei como chama, a copinha, o copinho menstrual, para não contaminar, né? E também porque eu queria conhecer no sangue, e eu falei, não é possível que tantos anos a gente menstrua, mas a gente não sabe nem a cor do sangue, a textura, como que o sangue é, nem nada. Então eu comecei a usar essa copa também como processo de autoconhecimento, conhecer o próprio corpo, e comecei a pintar com o meu sangue, decidi que todos os meses eu ia pintar um ou dois quadrinhos, e esse processo é muito catársico, é muito forte, é como deixar um pedaço, um pouco da gente, é isso, né? E aí eu comecei a pintar tinta com sangue, misturando tudo, e todos os meses. Aí o ano passado acabou a minha tinta natural, acabou o meu sangue, e aí eu peguei alguns desses quadros, muito marcantes, cada um era muito profundo, tinha relação com uma história muito forte, assim, na minha vida, né? Com histórias algumas. E fiz uma música para cada um desses quadros de sangue. E aí o disco é esse, o disco virou esse trabalho, todo esse projeto, né? Que começa nesse luto, até todo o processo de autoconhecimento, os quadrinhos de sangue, que são arte e terapia pura, e catarse, e o disco. Olá, meu nome é Vanessa, vou contá-te uma história. Hace 10 anos, me quedé embarazada, e para sair da tristeza profunda, decidir fazer algo que me encantava fazer de niña, que me fazia muito feliz. Pintar. Sem técnica, nem conhecimento, só para divertirme, assim podia echar color a minha vida. Algunos quadrinhos eram muito bonos, outros, bom, nem tanto. Mas pouco a pouco, vi que por dentro seguia vazia e triste. Vi que tinha que remover minha alma, minha mente e as emoções para poder sanar. Comecei a usar a copa menstrual para conhecer minha própria sangue, e decidir que todos os meses pintariam ao menos um quadrinho de sangue. Hice meditaciones, constelaciones, terapias, estudiei PNL, neurociência, li um monton de livros, tive experiências xamãnicas, e a raiz de tudo isto saquei um disco empoderador, o disco Libertad. Depois chegou luz, a gata que trajo a luz e a rizzo de volta a minha vida. Depois veio Julie, e no ano passado se me acabou a tinta natural. E tomé a decisão que depois de 18 anos vivendo em España, era o momento de fazer a nacionalidade, assumir esta raiz que cresce aqui há 18 anos, e ao mesmo tempo voltar a minhas raízes de origen, o samba. Assim, nasce Vanezamba de raiz, a união entre Brasil e España, a união entre o castellano e o samba, um projeto onde cada canção está inspirada em um quadro de sangue. Por exemplo, este quadrinho inspirou a canção luz. Este outro inspirou a canção de Marcela, a pastora livre de que quase nadie a ouvido falar, aunque este no livro do Quixote. O disco está quedando lindo porque estão em ele alguns dos melhores músicos e a grandíssima Salome Limón, a ingeniera de sonido. Mas não posso fazer isso sola. Necesito ángeles humanos que apoiem o projeto. Você, vocês, que me acompanham esses anos, formais parte disso. Você, diante de toda essa transformação, nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já com os nossos Ecos do Meio. Até já! A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência, tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa e a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste Congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações, traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes do tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Voltamos com os nossos Ecos do Meio. Minutos sustentáveis. A médica Sara Nazari criou a startup de saúde que vem a fim de examinar amostras de sangue menstrual amplamente ignorada que possa oferecer novas descobertas na área da saúde. As mulheres sangram todo mês. Por que ninguém usou esse sangue para fins de saúde? Fonte BBC Agosto 2023. Você sabia que o sangue menstrual é um poderoso fertilizante para as plantas? É isso. Graças à presença de três nutrientes importantíssimos para as plantas. O nitrogênio, o potássio e o fósforo. Existem relatos de rituais indígenas sobre a relação da mulher e o seu sangue menstrual com a nutrição da terra. Bom, esse Minuto Sustentável vem para tirar um pouco da nossa, eu acho que a gente tem um pouco de preconceito, na verdade, isso está relatado inclusive em cima dessa questão menstrual e do sangue. Então, nós temos aqui um trabalho que foi, que saiu agora, né, sobre, da Sara, falando sobre essa importância. Mas, Vanessa, diante desse, desse mundo, desse mundo em constante transformação e você também nessa constante transformação, eu gostaria de que você pudesse explicar para a gente um pouquinho sobre essa, essa carência inteligência humana e o seu e o seu trabalho. Como é que ele contribui para, principalmente, as empresas na busca da implantação de agendas de sustentabilidade? Porque você está falando e nós estamos falando de fatos fortes, que às vezes as pessoas não querem ouvir, principalmente vindo de mulheres e que muitas vezes, hoje, menos, mas se transformou em mimimi. E esse mimimi levou muitas mulheres para dentro de clínicas. Então, assim, como esse teu trabalho na totalidade, música, arte, pode ajudar e ajuda as empresas a transformar essa nossa agenda de fato de sustentabilidade? Olha, eu acredito que todo trabalho pessoal, todo mundo que queira buscar o autoconhecimento e nesse processo de autoconhecimento, se a gente pode fazer o trabalho em grupo, tudo que possa levar a gente a ser um ser humano mais empático, mais cuidadoso com os animais, com os nossos companheiros, com as pessoas, com as minorias, com o meio ambiente, com a natureza, com tudo isso, tudo isso favorece a natureza, favorece os trabalhos de equipe, favorece as empresas e tudo. Humanizando, a música tem um poder muito grande de levar as pessoas também para a arte, a transformação, a arte, humanizar as pessoas, unir as pessoas, trabalha muito a criatividade, a busca de soluções, porque às vezes a gente fala, tá, tem esse problema, não pode usar plástico, não pode usar isso, mas qual é a solução? se a gente fica naquela dureza mental, a gente não consegue soluções, então a criatividade é muito importante nos dias de hoje para a gente buscar soluções, a gente precisa de soluções alternativas para tudo, desde o uso excessivo, uso e compra e fabricação de roupas, uso de papel, uso de plástico, pequenas coisas no dia a dia da gente, que se a gente mudar, a gente pode transformar esse mundo que a gente precisa cuidar com tanto amor e carinho, a criatividade ajuda a isso, o amor, a música, a transformação, as ideias, mais ou menos isso. E como você leva esse trabalho? Na verdade, assim, eu gostaria de conhecer um pouquinho dessa sua música, o que é essa sua música hoje, que você, esse disco propriamente dito, é resultado de uma arte que você que você olha, que você transforma. Como é que é essa música, essa Vanessa Raiz, o que você pretende trazer nessa música? É o samba, é a bossa, como é que você fala com as pessoas? Esse disco, ele é uma homenagem às minhas raízes. Então, ele é um processo catársico, ele começou a partir de um luto, ele tem um trabalho, todo o trabalho do sangue que eu contei tudo, mas ele é uma homenagem às minhas raízes, é uma volta às minhas raízes e também uma recordação de que estamos todos conectados. Meus trabalhos anteriores se chamam tela aranha, o meu trabalho para criança, porque eu acredito que está tudo conectado, qualquer coisa que a gente faz afeta e influencia as outras pessoas e outras partes do mundo. E a raiz também, as raízes por baixo, os micélios, que ficam por baixo da terra, eles se comunicam, as árvores se comunicam, se tem uma árvore doentinha, as outras árvores vão lá através dos micélios das raízes, dão o nutriente, elas se ajudam umas outras. Estamos todos conectados, então, voltar para minhas raízes, minhas origens, que na verdade, todo mundo está ligado, está todo mundo conectado, mas tem algumas raízes um pouquinho mais fortes que eu tenho aí. Brasil, depois de 18 anos morando em Espanha, voltei para o Brasil, peguei o samba, trouxe todo o samba, porque a bossa nova é muito famosa no mundo, mas a bossa nova é um pouquinho, é como se fosse um pouco branquear um pouquinho o samba, né? É o jazz, a harmonia do jazz, é o samba, é o samba um pouquinho mais branco ali, que foi para o mundo inteiro. Então, a minha intenção também é mostrar o samba para o mundo, porque aqui na Europa o bossa nova é muito conhecido, mas o samba não, o samba tem aquela coisa um pouquinho ainda estereótipo, então vamos levar o samba para aí. Voltando para as origens, voltando para a minha raiz do samba, África, meu bisavô, o avô do meu pai, ele foi escravo também, tem todos nós no Brasil temos alguma coisa de África em tudo, tá? África está na nossa vida, o samba é África, o samba vem da África, então tem África, tem Armênia, uma das minhas, meu sobrenome, Borajian, tudo que termina com Iã, Arací Balabanyan, Kati Aturi, é um compositor, todos os sobrenomes que terminam com Iã são armênios, e Armênia, para que ninguém sabe, no século XX, o primeiro genocídio do mundo, foi, o primeiro século, o genocídio do século XX foi com a Armênia, Turquia assassinou um milhão e meio de armênios, quase ninguém sabe dessa história, ninguém fala de nada, agora outra vez a Armênia está sendo atacada pelo Azerbaião, com o apoio da Turquia, enfim, resumindo, por interesses econômicos as pessoas matam, as pessoas destroem a natureza, as pessoas não falam, a Armênia é pequenininha, ninguém conhece ela, ninguém ajuda, nem nada, porque não tem interesse, nem as pessoas não têm interesse, então, minha raiz, voltamos para a raiz, tudo conectado, mas também homenagear, voltar para o samba, voltar para as minhas raízes da África, minhas raízes da Armênia, e a minha raiz nova que é estranho, 18 anos morando aqui, eu já criei também a minha raiz, então, resumi rapidinho, tentei resumir rapidinho um pouco de tudo. E você vivendo na Espanha, você também faz, né, esse festival, Sin Frontéas, né, na qual você quer... Sin Frontéas, é um jogo de palavras, Eia é inglês. É, porque Eia, Eia é ela em espanhol, Eias, e Sem Fronteiras, seria a palavra correta, mas Sin Frontéias, porque é um festival só de mulher, é um jogo de palavras, Sin Frontéias, em vez de Sin Frontéias. Ah, ok, nada, tá vendo, a gente tem que falar com quem realmente sabe o autor, né, você divulga, né, as mulheres, e as mulheres, assim, de toda parte do mundo, é isso? Como é que se dá esse festival? Qual é a época? Enfim, o que que você trouxe de interessante que realmente acabou dando uma sacudida, assim, nas pessoas para pensar? Olha, esse festival surgiu da pura necessidade de que tivesse músicas do mundo aqui em Madrid. Quando eu cheguei aqui em 2004, tinha muitos festivais de música do mundo, o Brasil estava em alta, tinha a Copa do Mundo, tinha muitos eventos, muitos festivais, todo mundo queria música brasileira, todo mundo escutava músicas do mundo, mas crise de 2008, vai passando o tempo, é como se sai de moda, e aí você vai procurar um lugar para tocar, ah, não, já não está mais na moda, a gente não quer, não querem música brasileira, não querem música do mundo, tá bom, se os lugares não dão oportunidade, eu vou criar, então, um festival para poder trazer todas as pessoas que eu gosto, que eu admiro, e principalmente mulheres, então é um festival onde eu levo as músicas que eu gosto, então eu procuro com que toda a edição, a gente já teve seis edições, cinco edições, desculpa, paramos na pandemia e agora o ano que vem a intenção é voltar, que ocorre no mês de março, mas como março tem muita atividade de mulher, eu vou mudar a data dele para não coincidir, porque senão fica aí março, um milhão de atividades de mulheres e o resto do ano não, então eu vou mudar a data do festival, sempre quero que tenha alguma artista brasileira no festival, ele começou só com música e agora tem várias coisas, tem curso de cata de chá, tem teatro, tem monólogo, tem artes plásticas, eu quero poder divulgar a arte de mulheres talentosas, esse é um pouco o resumo e a intenção do festival, não tem, então eu crio, é assim mais ou menos que funciona. Em 2023 e depois da pandemia, com as agendas de sustentabilidade, o mundo começou a olhar muito mais para esses grupos vulneráveis, a mulher foi uma que está em alta, os negros, os indígenas, como é que você vê e trabalha isso, principalmente nessa questão do festival e você teve que parar também, nessa sua retomada, como é que foi essa leitura dessa época para você e para você agora trazer para esse festival essa visão das mulheres, o que o mundo está retratando e o que é realmente os anseios que são projetados de verdade dessas mulheres e que está faltando ainda o mundo ter maior sensibilidade, Vanessa? Olha, eu não penso muito no que as pessoas querem escutar, no que as pessoas querem, porque isso já tem de um monte, assim, se a gente pensa para agradar o gosto geral, já tem o rádio, já tem televisão e tem internet especificada, o critério mesmo desse festival é trazer mulheres que eu considero muito talentosas, que tem muitas e que às vezes simplesmente é uma questão de falta de oportunidade, então o que eu sinto muito é que hoje em dia tem muito pouco espaço para, em televisão ou em imprensas, assim, com um pouquinho mais de nome, para artistas que não são conhecidas, se você tem um monte de seguidor na internet, as pessoas gostam, chamam você, faz isso, aquilo, mas se você não tem ou porque você não sabe lidar com isso ou porque você não tem tempo ou porque você não gosta, é muito difícil que te deem espaço, seja num show, seja em alguma coisa, então eu tento que esse não seja um critério, não importa a quantidade de seguidores que as pessoas tenham, vamos ver, vamos olhar para as pessoas como elas são, o que elas têm para oferecer, o talento, a arte de cada uma, e na pandemia, depois da pandemia, parou tudo, e agora muita coisa está voltando, mas está muito forte ainda, pelo menos aqui, aqui em Madri, é muito forte isso de abrir portas, principalmente se você tem muitos seguidores, se você trabalha muito as redes sociais, mais ou menos isso, e que eu vou tento ir contra isso, porque quantidade de seguidores não pode ser um critério, ajuda, tudo bem, ajuda, mas não pode ser um critério para escolher um artista para um evento. Ou seja, esse trabalho, Vanessa Samba, ele também é um trabalho de inclusão social através da música? É, a gente fala tudo junto, Vanessa Samba de Raiz, Vanessa Samba de Raiz, então, o festival é uma coisa, o meu projeto, Vanessa Samba de Raiz, é outra, apesar de que o ano que vem, na edição, eu quero colocar também o lançamento do disco também. Inclusão social, eu acho que sempre, em qualquer coisa que eu faça, eu tento cada vez mais abraçar a todo mundo, a todos os tipos, a todas as minorias, porque na verdade não são minorias, a gente fala minorias, mas não são minorias, agora eu estou muito apaixonada, eu estou muito também envolvida com a questão dos velhinhos, das pessoas idosas, dos maiores, porque tem milhões de atividades para criança, para jovem, tem muita coisa, mas os velhinhos, eles são esquecíveis, ninguém fala muito deles, não tem atividade, eles já não são considerados mais produtivos para a sociedade, então, eles ficam um pouquinho de lado, então, assim, agora, uma das razões da minha vida é me dedicar também a eles. E com essas razões, nós vamos dar mais uma paradinha para os nossos comerciais, e voltamos já já com Vanis Samba de raiz. Até já! Pelo tango, me apaixonei, é elegante, marcante, algumas milongas frequentei, mas o meu par me levava tempo, e o que eu queria era o contratempo, e assim, sem culpa, no tango deixei. Comprei algumas percussões com vários timbres, vários sons, onde eu passava o instrumento levava de mederbaque e carrom até um violino e um acordeon era pegar pra tocar e minha mão sambava. Toquei partido com derbaque e no carrom fiz samba enredo e animei os gringuinhos. Não vá que ainda é cedo No violino toquei chorinho Ai, que saudade do meu cavaquinho O samba é melhor aliança pro meu dedo Eu e o samba O samba e eu Eu só sou do samba No samba nasci Ele me acolheu Eu e o samba O samba e eu Lá, 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 lá Tô aqui de novo Daqui não me movo O samba é meu Voltamos com os nossos ecos do meio Vanessa Eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que você vai fazer aqui no Brasil Você tá na Espanha agora Mas você já tá quase desembarcando aqui no Brasil já Né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você vai fazer aqui no Brasil Se vai Inclusive se isso vai chegar a algum workshop alguma coisa que você além do trabalho com a música em si no sentido do CD Então Eu tô aberta a tudo No momento o que a gente tem é o lançamento do show no dia Domingo dia 22 de outubro E é uma história muito linda esse lançamento do show Vou falar Vou tentar não me emocionar porque eu toco nesse assunto e me emociono Já tô emocionando Já tô me emocionando Vamos lá É... Eu procurei Eu tava procurando um lugar pra fazer e a pessoa que tá me ajudando com isso que é a Dilene Ela falou Olha Eu achei um teatro que pode servir pra você pro lançamento desse disco E eu E só que é dentro de uma escola Eu falei Que escola que é essa? E aí ela me falou Eu, gracinha Olha como é a vida São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes Muitos teatros muitos bares muitos espaços E justo o lugar que ela me ofereceu o teatro que ela me ofereceu fica dentro da escola que eu estudei a minha vida inteira É muito mágico isso Nossa É uma escola gracinha Teatro Maria do Dé É um teatro novo maravilhoso com uma super infraestrutura Eu tô muito emocionada porque essa escola essa escola tem uma importância muito grande na minha vida é uma escola que prioriza muito a cultura o ser humano é muito voltada pra isso E eu vou estar acompanhada de pessoas de duas das minhas melhores amigas que são Ana Cláudia César que dá choronas do grupo das choronas que é o primeiro grupo de choro formado só por mulheres é uma pessoa maravilhosa que formou quase todos os cavaquinistas do Brasil já passaram por ela já foram alunos dela ela é a deusa do cavaquinho Elas são maravilhosas É maravilhosa É você conhece Ana Bergamasco Violão Sete Cordas É a deusa do violão de Sete Cordas Elas são minhas amigas de alma Elas vieram até Espanha em janeiro pra me ajudar a fazer o disco pra me ajudar a realizar esse disco foi pura sororidade assim eu fui muito amparada e apoiada por mulheres por elas pela engenheira de som que é a Salomé Limon também e aí voltando pro show do Brasil e duas percussionistas maravilhosas a Jéssica e a Karina também que tem um grupo também de samba só de mulheres São Paulo chamado Aurora Samba Aurora então é um evento que vai ser muito emocionante que tem a ver com as minhas raízes com a minha escola com o meu passado com os meus professores com os meus ex-amigos com as minhas melhores amigas eu vou estar amparada por essa banda de mulheres maravilhosas e vai ser muito emocionante vai ser muito emocionante Vanessa você tocou numa agora até fui eu mesmo que me perdi um pouco a sua emoção mas você tocou justamente no que nós iniciamos o nosso programa falando de Paulo Freire falando de educação então você toca nesse assunto educação eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da educação dentro desse outubro que é rosa e que nós estamos falando do cuidado das mulheres e da saúde mas o quanto a educação está presente também nesse seu trabalho e nesse disco propriamente dito educação para tudo para tudo para humanizar o mundo para melhorar a qualidade de vida para a gente se conhecer livro para a gente não votar errado para a gente não destruir as nossas florestas para tudo qualidade de vida eu acho que educação é a solução para todos os problemas que a gente tem atualmente no Brasil desde para escolher os políticos até para se organizar para melhorar a vida das comunidades para melhorar a vida das pessoas para baixar o índice de criminalidade eu acho que a educação os livros a arte eu volto a insistir eu acho que a arte a criatividade não tem o valor a importância não se dá o valor e a importância que mereceriam porque a arte é muito importante é muito muito é terapêutica além de criatividade de educar de ensinar ela é terapêutica eu comprovo isso cada vez que eu tanto para os velhinhos que eu vejo o efeito que faz eu acho que a educação e a arte são a solução para a vida para o mundo para tudo bom e com essa solução nós vamos para a pergunta do programa a ação local gera ecos no global Vanessa Buragian quais são os seus ecos a música o amor e a alegria e o humor e então com essas palavras nós vamos começamos a nos despedir com os nossos diálogos prosas e versos vamos nos despedindo com um grito mudo de alerta vou me apoderar de mim fazer do sangue que corre dentro jorrar para fora como cachoeira que me instrui banha a natureza mãe que em contato com o sangue da terra grita grita seu grito de alerta de liberdade de vida muda mudo meu olhar mudo pessoas mudo utensílios mudo palavras mudo tudo destruo os muros aprenda então a se suar suave mansinho destruidor destrua a dor do homem ergo castelos e sigo em frente muda muda e só como semente e como semente agradecemos a nossa convidada vanessa no qual eu deixo um minuto para suas considerações finais muito obrigada agradeço muito você rosa agradeço aos ouvintes que programa bonito não conhecia vou virar fã e espero que a gente possa aportar o nosso grãozinho de areia para que esse mundo seja mais bonito e assim agradecemos a nossa equipe técnica e a você internauta que esteve conosco até agora lembrando que ação local gera ecos no global portanto quais são os seus ecos até a próxima semana até lá e fiquem ao som de Vanessa Boragian criando meu alimento a minha água criando eu purifico o que é ruim a arte é minha grande companhia a poesia eu cuido dela e ela também cuida de mim eu canto com as cores do meu corpo eu bailo com as cores de Monet eu pinto um roteiro de cinema um poema ou comédia ou tragédia ou cabaré e quando a tristeza chega lalaia eu convido eu convido ela pra se sentar e cantar e juntos vamos transformar a noite a noite às vezes é cumprida e assim tal qual o pirilampo vai voando a arte ilumina a minha vida o amor ilumina a nossa vida os amigos iluminam nossa vida o conhecimento ilumina a nossa vida e a a o o a o o o o o o